MÚSICA 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 Empaziada, bom dia! Hoje é dia 11 Tô aqui, tô num serviço, mano Hoje é 11 do domingo Pra quem não sabe eu trabalho de domingo também Mano, ontem O que falar de ontem? Exime a mente um desastre Saí da dieta Caguei tudo, fui pra uma festa à noite Na festa eu nem comi muito, mano O problema foi a tarde, comendo doce de leite Comendo... Tchau, tchau, moças Comendo... Pão, presunto e queijo Comendo salgada na rua Ontem deu tudo errado, mano Foda É... Enfim, tô gravando aqui Tô no meio de disfarçar como se eu tivesse aqui Porque senão o encarregado vai pegar o pai Vai quê? Dar aquela bronca, né? Com razão Mas... É isso Comer um Twix hoje de manhã Vou tentar comer só isso fora da dieta, mano O pessoal vai comprar pão aqui E eu vou ver se eu fico com sal na Coca Zero Enfim Beleza? É nóis Seu tudo errado, mano Mas segue a vida, né, pai? Se continuar lamentando que deu errado Só vai continuar... Procrastinando quando bravo comigo mesmo Me cobrando Agora é tentar não errar de novo E seguir a vida Moro? É isso, é nóis Tchau Música Rapaziada Hoje é dia 11 Como vocês viram aí na transição E diferente dos outros vlogs Eu não vou continuar... Vlogando assim na mão e tal Primeiro, vou contar pra vocês o que aconteceu ontem Eu vou contar resumindo sem me culpar Sem ficar fazendo tal Já passou Acordei sabadão Comi pão, presunto e queijo Almocei não corretamente À tarde comi 5 salgados Cheguei em casa, comi pouco presunto e queijo de novo Comi doce de leite À noite fui pra uma festa Comi umas tranqueiras Hoje pela manhã Comi pão com mortandela No almoço Fui num rodízio que é dia dos pais Hoje é 11, dia dos pais Sei quanto vocês vão estar vendo esse vídeo Provavelmente um mês pra frente É... Na tarde Comi pão agora, né De janta Comi dois pãos, presunto e queijo Comi tudo fora da dieta Foi, enfim Tive compulsões Tive crises conscientes Porém Em conversas com o nutricionista William Fernando Pra quem quiser ir no Instagram É... Primeiro Eu tenho um pouco de dificuldade De seguir o protocolo dele Que ele não segue dieta flexível Segundo Eu coloquei de meta pra mim Esse mês Perdi 5.5kg Estava com 119 Era pra mim ir pra 113,5kg Eu tô longe pra cacete Dessa meta Eu devo ter engordado Devo não, engordei Só que eu tenho um seguinte problema Eu vou mostrar pra vocês E não vou nem Fazer cortes Tá ligado? Esse é o problema Mas sabe por que esse é o problema? Deixa eu colocar aqui no chão Até esconder ali embaixo do guarda-roupa Pra mim não pegar de novo Sabe por que esse é o problema, mano? Porque eu com a balança Eu fico me auto pressionando E quando eu não vejo o resultado É... Eu me cobro demais Tá ligado? E... Mano É... Ele falou Mano Às vezes vai ter Você vai acordar com variação de 3kg pra cima Como 3kg pra baixo E isso é extremamente normal É do processo Você precisa parar de ficar se pesando um pouco E eu parei pra pensar Mano, é verdade Teve um dia que eu bati 116kg Fiquei como nas nuvens Feliz Não bati 116,5kg Bati 116,5kg Por aí 116,8kg Fiquei mó feliz, mano Tipo, feliz pra cacete E, mano Será que realmente Já com 16kg Eu não tinha perdido líquido? E... Hoje... Amanhã eu posso acordar com 120kg Será que eu realmente engordei 3... 1kg? Ou será que eu segurei um pouco de água? Tô com bastante comida no estômago Porque eu comi demais No final de semana Não sei, mano Então... Eu... Vou fazendo um negócio aqui com vocês Pode ser que eu acorde um dia de manhã e não lembre Pode ser Conto pra vocês no vlog se eu lembrar Porém, eu não vou me pesar mais, mano Até o dia aqui Vai ser dia 31 Vai ser um sábado Que eu vou ir no William Que é o nutricionista Eu não vou me pesar mais, mano Por quê? Eu não vou me pesar mais Porque senão eu vou ficar me cobrando Pode ser que daqui 10 dias eu me pese ali E dê 103,5kg E eu simplesmente relaxo Só que na realidade é o quê? Às vezes eu tô bebendo muita água Minha diurese aumenta E eu vou mijando, mijando, mijando E libero líquido pra caramba Para mim não é peso de gordura Simples assim, mano Pode ser? Pode! É normal de ser? É normal de ser, mano É processo que acontece Vocês não veem aí Tem atletas, por exemplo Um cara que tá passando agora Acho que já passou Por processo de finalização Lucas Pinheiro Mano O cara Ele emagreceu acho que 6kg em 2 dias Fazendo o quê? Sauna Perdendo água E fazendo aumentando o líquido Depois tirando Que aí o quê? Ele aumenta a diurese Mija mais Vai tirar o líquido e retira E depois joga tudo em forma de glicogênio muscular Para os músculos Então Eu tenho que parar com isso É um bagulho que eu Fico me Vendo, vendo, vendo Acabo me cobrando demais E não tem necessidade, mano Tá ligado? Porque eu me auto-pressiono Se eu ainda fizesse uma média semanal Ok Poderia fazer isso agora Como uma nova ideia? Poderia, mas não vou fazer agora Por quê? Porque eu vou seguir a estratégia Que eu conversei com o Guilherme Hoje, dia 11 Certo? Hoje é domingo A partir de amanhã A partir de amanhã Eu vou ter 19 dias 19 dividido por 5,5 Agora fodeu Porque eu estou gravando com o celular Porque a câmera acabou a bateria Sei nem como eu vou fazer essa conta Mas 19, 20, vai Dividido por 5 5 por 2 200 Tem que perder e vai 250 300 calorias por dia Não é se você for ver um número tão alto Porém também não é fácil É possível? Não sei Mano, não sei o que que eu vou fazer Eu não vou fazer nada mais Eu vou seguir o protocolo Vou tomar meu Black Viper Quando tiver que tomar Eu não tomo todos os dias Para não foder meus receptores E o corpo não acostumar Com aquelas doses de nutrientes Que estão vindo dele Enfim Mano, é isso Enfim É... É... Se você não me conhece Eu já tive 153 quilos Enfim, mano É... Acho que é isso Tem nem muita coisa mais para falar Não vou ficar me culpando Tive essa crise É... Não vou me pesar mais Abandonei a balança Pelo menos por esse período Enfim, mano Porque eu ainda estou com sobrepeso Para porra Mano, eu vou falar a verdade Para vocês Enquanto sei lá Eu não tiver com menos de 110 quilos Tá ligado? Um BF abaixo de 20 É... Essas paradas Mano, eu vou ficar me cobrando muito Eu não vou tipo Ficar tolerando Porque se eu tolerar Eu vou acostumar Então eu não vou ficar me pesando Para não servir isso Eu não ficar sendo um mártir para mim Tá ligado? Enfim, espero que vocês tenham entendido Que eu falei Não vou ficar prossegando muito esse vídeo Para não ficar muito longo Senão a galera não assiste Enfim, dá like Se inscreve aí no canal E me segue no Instagram Que é leomaiolopro Pode pá? É isso, tamo junto Fiquem com Deus E tchau Salve rapaziada Bom dia Agora 157 Dia 12 Isso ai mano Segui agora aquela rotina lá Que eu sempre falo para vocês Que é Deixar Vou colocar a camisa aqui Que eu vou descer correndo Deixar já tudo do meu jeito Descer com a minha mochilinha Fazer minha marmita Ajeitar as cores da faculdade Blá 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 Aquela rotina de sangue Hoje provavelmente vai ser um dia Que não vai fazer tanto calor Porque Sempre vai treinar o meu quarto Dá pra ver isso E pelo menos Até agora Não tá com muita negrina não Sei lá Vem a previsão do tempo Me preparar certinho Porque Eu saio assim de meia da manhã de casa E volto só meia noite É isso ai E é nóis Salve rapaziada Aqui ó A mala de cunhida e peripécias Mala da faculdade Mala de roupa Só falta pegar Colocar a toalha aqui Tipo mais um dia É isso ai Tudo junto Tudo aqui ó As marmitas Tem umas outras aqui Que é a que tá com a caça na minha Mexerico laranja E aqui dentro Tem mais uma xilha É isso ai Nós tamo junto Música 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 Rapaziada bom dia para nós né Já veio a cumprimentar vocês com bom dia mas sempre quando é de manhã gosto de falar bom dia de novo Então Tô aqui Já deixei meu pai aqui na entrada do bandeirantes Que meu pai tá fazendo de manhã comigo Enfim É Geralmente esse percurso aqui eu começo a correr porque não estou correndo É Dei uma sentidinha no joelho agora Comecei a sentir meu joelho esquerdo Não sei É E sabem né Pra prejudicar o treino e Ter uma lesão é um 2 E aí como eu tomei termogênico O meu cardiovascular já tá até um pouco elevado Devo tá com uns 115, 120 Batimento BPM aí Que já é algo ok né Já tira bastante da inércia E de qualquer forma se não contar com um cardio Tá aumentando o NIT aí né São os exercícios que a gente faz no dia a dia Enfim mano O importante é que eu tô fazendo e que tem que ser feito E Enfim é nosso Pra academia Agora são 7 horas mano 7 e 2 Esse horário eu geralmente tô saindo de casa Acredito que dificilmente eu chegue na academia Mais de 7 e meia Enfim Tá parando um pouco a dor no joelho Mas eu não quero agravar e nem sentir nada mais Então é isso Tamo junto É nóis Forte abraço Tchau